Um jovem de 26 anos foi assassinado a facadas, isso foi no município de Parnaíba 330 quilômetros aqui da capital, nosso litoral norte A polícia militar informou que foi acionada lá para o local O que os policiais encontraram lá? O Francisco Leandro Oliveira Ferido, caído próximo a uma rua e estava com a bicicleta do lado A equipe do SAMU foi acionada Quando eles chegaram no local, constataram que ele já estava morto Mesquita tem os detalhes aqui na tela do nosso MN 40 graus Um homem, identificado como Francisco Leandro de Oliveira, de 23 anos Morreu após ser esfaqueado na cidade de Parnaíba, no norte do Piauí O crime aconteceu na rua Armando Cajubá, no bairro Alto Santa Maria Populares informaram para a polícia que Leandro havia discutido com uma pessoa em um bar E saiu do local após a discussão Pouco tempo depois, cerca de 10 homens foram até a residência da vítima para ameaçá-lo de morte Os acusados não encontraram Leandro na casa, mas deixaram um recado para a mãe da vítima Ela falou para a polícia que os homens estavam armados com armas de fogo e armas brancas Depois das ameaças, os acusados encontraram Leandro na rua Armando Cajubá E acabaram desferindo golpes de faca contra a vítima O SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, chegou a ser acionado Mas foi constatado o óbito de Leandro O perito criminal David Belchior falou sobre as perfurações de arma branca que atingiram a vítima O que a gente pode constatar é que essa vítima veio a falecer decorrente de instrumento pérfuro cortante A gente observou no corpo da vítima dois orifícios, um na região torácica e outro na região do braço Possivelmente ele tentando se defender do algóis E a gente percebe que a vítima estava empreendendo fuga E maiores detalhes a gente vai deixar a cargo da polícia civil A questão da investigação dessa dinâmica do que pode ter acontecido A polícia fez diligências na região, mas não conseguiu identificar os acusados do crime A polícia vai continuar investigando, vai chegar nesse acusado o mais rápido possível Porque tem trabalhado também a polícia civil de Parnaíba Os caras estão empenhados para descobrir crime desse tipo aí O porquê que aconteceu, quais os motivos, porque mataram esse cara Segundo caso que a gente mostra no Piauí, o primeiro foi de uma execução Sapecaram dez tiros no rapaz Você vê que a violência é demais E essa violência, ainda assim, do jeito que está Ela vem diminuindo e diminuindo muito